Olá gente, tudo bem com vocês? Graças a Deus você está no joinha, tá bom? Gente, nós vamos aprender a fazer juntinho hoje uma lasinha de frango, isso mesmo, a gente vai aprender a fazer juntinho, tá certo? E se você gostou já da nossa recepinha de hoje e ainda não inscrito no nosso canal, inscreve-se gente, ativa o sininho todas para não perder nenhuma notificação, compartilha, faz o comentário e dá o like, tá certo? Só assim o YouTube vai entender que você está gostando do meu canal, da minha receitinha. Sim gente, mas antes de qualquer coisa, antes da gente ir para o fogo, antes da gente montar nossa lasanha, vou deixar o recadinho do meu coração, tá certo? Uma palavra de Deus para a tua vida, se Deus é por nós, quem será contra nós? Segue nessa força que tudo dará certo para você e para a sua família, que Deus te abençoe e vamos embora. Então gente, aqui ó, está a nossa massa, certo? 500 gramas, né? De massa, de lasanha. Na embalagem fala de 7 a 9 minutos de cozimento, porém eu não deixo esse tempo todo, certo? Eu estou encerrando agora com 3 minutinhos, depois que a água está se fervendo bastante, eu já desligo, porque senão a gente não vai conseguir montar a nossa lasanha. E aí eu desligo aqui, escovo essa massa e vocês vão acompanhar comigo como a gente está formando a nossa lasanha, tá certo gente? Daqui a pouco nos aguarde. Aqui está o nosso recheio, que vai ser de frango, a nossa lasanha, certo? Eu refoguei, gente, uma cebola grande com apenas um tablete de caldo de galinha, tá certo? Refoguei, depois que estava a cebola bastante refogada, eu vim com 1 kg de peixe de frango bem picadinho e coloquei dentro, ó, já está quase no ponto que eu quero, tá certo? Depois acrescentei um pouquinho de sal, sal a gosto. Nesse recheio aqui eu vou estar levando 2 cremes de leite, tá certo? 2 caixinhas de creme de leite, tá? Para o nosso recheio, que a gente vai estar terminando a nossa lasanha com requeijão, tá certo? Então requeijão eu não coloco aí não, só o creme de leite. Mas eu vou estar mostrando passo a passo para vocês. Beijos, vamos embora! Então gente, aqui nós vamos aprender agora a montar a nossa lasanha, tá certo? A gente está aqui, ó, que eu tinha mostrado para vocês, estava no fogo ainda, né? Nosso quilo de peito de frango, certo? Eu dorei ele com uma cebola, eu levei logo a cebola. Dorei a cebola, depois foi que eu coloquei o peito de frango todo picadinho. Eu tinha mostrado a vocês ali no fogo, tá certo? Em seguida, no finalzinho, eu acrescentei aqui 2 caixinhas de creme de leite, tá certo? Aqui, isso aqui vai ser a parte do nosso recheio, né? Temos aqui 200 gramas de presunto, tá aqui, marido? Temos também aqui, ó, 400 gramas de requeijão, tá certo? 400 gramas, temos aqui um pouquinho de orégano, o orégano é a gosto, eu vou polvilhar um pouquinho por cima já no final. Temos também aqui 200 gramas de mussarela, temos nosso pacote aqui da massa, né, da lasanha. Então, eu vou contar pra vocês um segredinho, gente, porque muita gente já começou comigo, família, amigos, é que tem dificuldade com a massa, certo? Então, o meu segredinho é não levar muito tempo no fogo. Eu levei só 3 minutos, algumas até ficou partidas, ó. Mas, porém, deu pra aproveitar 100%, certo? Então, o meu segredinho, depois que eu escovo, é estar untando ela, passando uma manteiguinha ou margarina, tá certo? Eu passei margarina, tá? Eu saí pegando de uma por uma, com a mão untada de margarina, tá? Também untei aqui a forma, nossa forminha com margarina e agora a gente vai estar formando, tá? A nossa lasanha. Fica aqui comigo, me acompanha, vamos lá. Eu vou começar com o nosso recheio. Começar com o nosso recheio. Vou fazer um pouquinho mais, assim, apressado, pra o vídeo não ficar muito comprido aí pra vocês, né? Vocês não levam tudo, vê que eu já tinha untado com a margarina. E aqui a gente vai estar levando a nossa massa. Tudo soltinho, ó. Não cozinhe muito. Lembre do meu recadinho, tá certo? E pegue uma a uma, com a mão untada de margarina. Pode ser manteiga, pode ser até azeite também, né? De repente você não tem margarina, tá faltando. Tem um azeitezinho, um tamanho, e vai pegando uma a uma, tá? Aqui, ó. E aí E aí E aí Antes da última parte da camada da massa, gente, a gente vai estar levando aqui, ó, presunto. Eu vou comer o presunto, eu gosto assim, tá, picadinho. Eu acho que para lasanha de frango, eu acho que fica mais saboroso, tá certo? E a partezinha do requeijão é a partezinha que a gente vai estar finalizando, juntamente com o queijo e mussarela. Depois dessa parte aqui, a gente ainda tem mais uma parte de massa e recheio, tá bom? Isso, bem bonito. Agora a gente vai estar colocando mais uma camada de massa, que vai ser a última camada, tá certo? Vou colocar aqui as partes mais bonitas. E feito isso aqui, a gente vai estar levando o último recheio do frango, tá certo? Me acompanha. Então, agora, utilizei, gente, toda a massa. Mostra aqui, Marido. Utilizei toda a massa. Utilizei agora todo o recheio. Vocês viram, põe uma camada de uma, camada de outra. No meio, eu coloquei o presunto. Essa lasanha também cai muito bem com evilha e milho verde, tá? Mas a pessoa, pra quem eu vou, gente, está fazendo essa lasanha, ela não gosta de milho verde e evilha, certo? Daqui a pouco vocês vão descobrir quem é essa pessoa. E, então, gente, vai ficar saboroso se vocês levarem o milho verde, tá? E a evilha. E aqui a gente vai estar agora, nessa partezinha quase final, né? Levando o nosso requeijão. Veja que maravilha, gente. Faça aí. Sua família vai amar. É de dar água na boca. Essa minha lasanha aqui, nossa, é a mais recomendada daqui da família. Entre amigos também, tá certo? Sim, gente. Aqui, ó. Já utilizei todo o meu requeijão, tá certo? Mostra que Marido. Utilizei todo o requeijão. Só esqueci de um detalhe, gente. Depois do presunto, eu ia levar uma camada de queijo. Vocês podem estar fazendo aí também, tá certo? 200 gramas é o suficiente pra estar fazendo isso. Então, como eu esqueci, a gente vai estar levando só em cima dessa última camada, tá bom? Mas fica delicioso também em cima do presunto. Vocês podem fazer aí. 200 gramas dá demais. Porque não precisa muito queijo em cima do presunto, tá certo? É só um detalhe a mais pra dar mais sabor. Como o requeijão já é bastante gorduroso, né? Então, a gente não vai estar lá utilizando todo o queijo mussarela, tá bom? Então, aqui a gente vai dar uma pitadinha de orégano. E finalizando a nossa lasanha. Prontinho. Deliciosa. Certo? Aproveita e faça pras pessoas que você ama. Não demora muito. Não é um prato muito demorado. Porém, muito delicioso. Faça dessa forma. Se tiver o requeijão, faça com requeijão que todo mundo vai amar. Eu vou estar levando agora ao forno. O meu forno já está pré-aquecido em 15 graus. Em 180 graus, desculpa aí. Certo? E a gente vai estar levando aí por cerca de 5 a 10 minutinhos no máximo, tá? E depois a gente volta pra fazer aquela partezinha final. Beijos! Então, gente, olha aqui que perfeição ficou a nossa lasanha com sabor de frango, tá certo? Como eu tinha dito pra vocês que iria, gente, de 5 a 10 minutinhos. Ela levou 10 minutinhos pra ficar nesse ponto aí. É lindo, né? Ficou perfeito, tá certo? E agora a gente vai oferecer pra uma pessoa especial. Hoje é aniversário dela. Eu estou fazendo uma surpresa pra essa pessoa, tá certo? Vamos descobrir quem é agora? Vem comigo. Essa é a parte mais gostosa de se fazer, né? Que é de provar, né? A lasanha, né? Vamos lá. Não sei se eu estou pegando muito aqui. Mas não tenho jeito, sempre eu. Matheus, o meu filho aqui, diz que eu coloco muito, né? Mas vamos lá. E nossa, gente, que cheiro é esse? Jesus, meu Deus. Gente, tá? Pega aqui, marido, bem próximo. Olha aqui o requeijão, gente, que coisa maravilhosa. Tá um cheiro tão agradável que vocês não têm nem ideia. Meu Deus, vamos lá. Gente, eu vou estar oferecendo essa linda patia de lasanha de frango pra uma pessoa mais que especial, tá certo? Ela que adora lasanha de frango, por isso que eu não coloquei o milho e a ervilha, porque ela não gosta. O nome dela é Paola. Hoje é aniversário de Paola. Paola, 15 do 2. Paola está fazendo aniversário hoje. Ela é minha nora de almoçar aqui. Isso é um segredinho da gente, tá? Ela ainda não está sabendo porque eu preparei essa lasanha pra ela, gente. Paola, esse aqui é teu, Paola, tá certo? Gente, a gente vai ficando por aqui. Agradecida a Deus, agradecida a vocês. Eu ofereço esta lasanha aqui maravilhosa. Um saborzinho assim de 10, nota 10, pra todos vocês que estão me acompanhando, tá certo? E vocês que estão entrando agora no meu canal, se ainda não for inscrito, se inscreve, gente, pra não perder nenhuma notificação. Tem um nomezinho lá, inscreva-se aí, você toca lá, ativa o sininho todo, tá bom? E aí dá um like pra que o YouTube entenda que esse canal é bom, que as minhas receitas são boas, tá certo? E compartilha também se você gostar, tá bom? Vou ficando por aqui agradecida, desagradecida a vocês, dizendo não desista do Senhor Jesus, tá bom? Tchau, gente, tchau!